Então aqueles 580 dias tem a ver com isso, pessoal, é um processo de desmonte do que é a organização popular no Brasil. Agora, para a nossa surpresa, o Lula sai mais forte do que entrou, o Lula sai mais livre do que entrou, e o Lula falou para mim, o Lula falou para mim, eu nunca considerei tanto a África como eu considero hoje, depois dos 580 dias, do que eu pude conhecer a África. Então, para nós, a gente não está recebendo aqui um astro, uma personalidade qualquer. A gente está recebendo aqui, eu repito, o maior líder popular que o planeta tem, que esse século conheceu, Luiz Inácio Mundo da Silva. Ele é bravo, ele é bravo! Eu já trouxe lá de casa, a mulher me caeceu, foi com a minha casa, minha bola, eu não vou com volta, que eu não quero te dar. Eu já trouxe lá de casa, a mulher me caeceu, foi com a minha casa, minha bola, eu não vou com volta, que eu não quero te dar. Eu tomei uma decisão de provar que era mentira, ficando no Brasil e indo me entregar à polícia federal. Eu poderia ter saído do Brasil, eu poderia ter ido para um outro país, eu poderia ter ido para uma embaixada. Mas eu tomei a decisão de ir para Curitiba, porque era preciso alguém enfrentar toda a quantidade de canalice feita nesse país, contra o PT, contra o Lula e contra tantas outras pessoas nesse país. A verdade é que ninguém é contra o combate à corrupção. Corrupto tem que ir para a cadeia. Roubou o dinheiro tem que ir para a cadeia, seja pequeno, seja pobre, seja rico, tem que ir para a cadeia. O que nós queremos é que vá para a cadeia, que for provado que roubou. O que não for provado, seja inocentado. E eu tomei a atitude de ir para a cadeia para provar que aqueles que estavam me acusando eram mentirosos. E graças a Deus, aos poucos, nós estamos provando que tudo aquilo que a gente falava está acontecendo na verdade. Tirar um Lula da Silva para botar um outro quartier, maior desordem que existe no mundo que Deus criou. É orar, é rezar, igual nós rezemos aí toda semana. E pedindo a Deus que afirme uma pessoa no governo do Brasil. Mais uma pessoa que vai comandar o Brasil inteiro. Uma pessoa que sofre por causa dos pequenos. Tá? Dos pequenos. Para a gente ser grande. Olhar é quem precisa mais. Nesse mundo, meu Deus. Para poder ter coragem de viver os meus 90 e poucos anos de vida. Lula! Obrigado, gente. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado! Obrigado! Obrigada, obrigada.